Eu vou prosseguir, sem duvidar, sem refletir. E, quando eu morrer, vou virar pó, vou flutuar, vão me aspergir. E, se esse alguém entoar uma canção, eu vou sair pelo tom. E vou seguir. Eu vou dançar. E vou cair. Aí, vou levantar. Vou prosseguir o meu caminho, sem fim. Sem fim. Sem fim. Sem fim. Sem fim. Sem fim. Sem fim.